E aí, From Villers, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de From aqui no canal. Hoje vamos falar sobre o final da terceira temporada de From e sobre teorias pra próxima temporada. Peguei algumas teorias aí que vocês mandaram. Não li todas, desculpa. Os comentários estavam muito tóxicos daquele vídeo anterior. Eu errei na hora que eu falei sobre o J.D. Tabitha. As pessoas acabaram me atacando e eu acabei não conseguindo ler todos os comentários. Então eu peguei os que eu consegui ler ali rapidamente, que foram interessantes. Gostaria de ler todos, mas não dá. Não dá pra ler os comentários. Eu não tenho saúde mental pra isso. Eu não tenho saúde mental nem pra fazer vídeo dessa série. Mas enfim, vamos continuar. Esse é o último vídeo mesmo, então é isso. Pra quem não sabe, a série já foi renovada pra quarta temporada, que vai ser gravada em 2025, estreia em 2026. Então até lá tem muito tempo. Mas antes da gente começar a falar sobre as teorias e sobre o final esse da temporada, eu queria fazer só um apanhado geral do que eu achei da temporada como um todo. E eu queria saber a opinião de vocês da temporada como um todo. Então já coloca lá nos comentários. E claro, né, deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui pra prazer nos conteúdos de séries de filmes. Não só sobre From, sobre Scylla também, sobre Earth Cabrides. Então vai ter muito conteúdo legal aí nos próximos vídeos. E se você já fez tudo isso, se inscreveu, clicou no like e também comentou. Vamos falar um pouco sobre a temporada no geral. From começou lá na primeira temporada entregando aquela série de mistério deliciosa que eu não tava dando nada quando eu dei o pleno primeiro episódio. Eu fiquei apaixonado. Amei acompanhar a primeira temporada. Foi um mistério muito bom, sinuoso. Tinha muita coisa acontecendo. E parecia que as respostas iam ser dadas ao longo da temporada. Mas não. Se não aconteceu, a gente só tinha mais mistérios aparecendo. Daí a segunda temporada, à medida que foi avançando, eu pensei a mesma coisa. Não. É uma temporada que os mistérios vão ser solucionados. Não aconteceu, mas ainda assim foi uma temporada agradável. E chegamos na terceira e, gente, é aí muito que rolação. Três temporadas. Resolver mistério no último episódio da terceira temporada foi foda. Porém, eu ainda assim, lá no começo dessa terceira temporada tava botando muita fé, eu tava realmente acreditando que seria a temporada, que seria ali uma temporada cheia de episódios interessantes, que teriam coisas rolando a todo momento. E não foi bem isso que aconteceu. Tanto que, na minha visão, não sei se vocês tiveram a mesma visão que eu, essa terceira temporada foi a temporada que menos apareceu os monstros. E quando apareceu, eles faziam uma coisinha ou outra pequena e nada muito relevante. Eu acho que lá no começo da temporada, quando a Taichi morreu, que eles fizeram o ataque, foi a única coisa intensa que rolou durante a temporada. Porque, de resto, os monstros pareceu que estavam ali tirando um dia de estar. Então eu tive a sensação que os monstros estavam mais ausentes nessa temporada, ou os próprios humanos não estavam afim de ter embate com os monstros e ficaram meio que escondidos a todo momento. Mas eu senti muito isso. E eu também senti que essa terceira temporada abriu ali precedentes pra desenvolver tantas coisas e eles acabaram deixando de lado. Como, por exemplo, o role ali de Fromville começar a entrar no inverno. Então a gente poderia ter desenvolvido mais sobre isso e acabou não aparecendo tanto. Também fiquei um pouco acomodado com a forma com que alguns personagens foram desenvolvidos ao longo da temporada. A Sarah, por exemplo, ficou a temporada inteira meio que jogada de escanteio e daí no final eles colocam ela pra fazer algo impactante. Mas se você contar o tempo de tela dela não é tão relevante. A gente também vê que a cidade começou a jogar contra os humanos, né? Então eles estavam ali tentando sobreviver e a cidade estava meio que fazendo vários artifícios pra eles não conseguirem. Tanto que as comidas apodreceram lá. Assim, sinceramente, não deram muita resolução do porquê a comida apodreceu. A gente pode imaginar que foram os monstros, que foi a própria cidade, que enfim, isso ou aquilo. Mas na minha visão não deram tanta explicação quanto poderiam dar. Simplesmente trouxeram isso, colocaram o bebê dentro da barriga da Fátima e falaram aceitem, aceitem que é isso aí. E aí depois a gente até vê que próximo de From View eles encontraram uma vilinha que tinha comida muito boa e quem plantou aquela comida? Quem colocou aquela comida ali? Sem explicação também. Fica só jogado no ar aí e vocês que lutem. Então a série vai colocando umas coisas assim que eu fui pegando assim ao longo da temporada essas coisas e anotando pra saber se seria resolvido no final e não foi. Até mesmo o menino de branco ficar mais velho. Também não trouxeram esse ponto. O menino de branco em si é um grande mistério. E no final da segunda temporada a gente achou que teria uma resolução na terceira mas continuou só sendo mistério. Na próxima temporada ele vai ser o quê? O adolescente de branco. E eu adorei a forma com que a série simplesmente explicou que ele tava crescendo falando que a cidade tá mudando e ele tá mudando também. Meu Deus, essa é a explicação mais besta e fácil que eu já vi na minha vida. Mas eu gosto da série, amava na primeira, gostei da segunda. E aí chegou nessa terceira e eu fiquei ah meu Deus. Tinha muito episódio aqui que não acrescentava em nada durante essa temporada. E tinha muitas situações que pareciam que os personagens não eram os mesmos das temporadas anteriores. Pareciam que a escrita dos personagens mudou tanto que eles não eram iguais. E acabava que você parava de se simpatizar com ele e foi o que aconteceu comigo com o Boyd. Tipo, eu gostava do Boyd na primeira, elogiei muito ele na segunda. Aí chegou nessa terceira e eu não consigo defender ele. Eu sei que tem gente que defende. Mas enfim, eu não consigo defender. Eu fui muito atacado por isso. E tá tudo bem. Quem gosta dele, ok. Eu senti que muitos episódios dessa temporada foram pra mudar personagens, sabe, personalidade das personagens. E também foram episódios que não acrescentavam. Dava pra resumir essa temporada sinceramente com coisas realmente importantes que aconteceram. Três episódios. De dez, só três relevantes. Tipo, três que assim, juntando acontecimentos de um ao outro, porque eles espicotavam, né. Colocavam uma coisinha X no um, uma coisinha Y no outro. E depois você viu o resto do episódio e não tinha nada a acrescentar. É uma temporada, na minha visão, com episódios filler, né. Aqueles episódios que não acrescentam muito na história geral. Mas a gente tem que pensar que se tá dando audiência, eles vão enrolar o público até o público não aguentar mais. Eles fizeram muito isso nessa terceira. E eu espero que na quinta temporada eles encerrem a história da série, porque será que a quarta vai ter história pra dez episódios? Fica essa dúvida. Então ela fica no meio termo de ser boa a assistível, porém ela já foi muito boa, ela já foi muito melhor. E aí, isso me desanima um pouco em assistir a série, assim como me desanima também o fandom que acabou aí crescendo à medida que as temporadas foram avançando, se tornando pior, né. Tipo, um povo que adora te julgar, um povo que adora só ver defeitos e quando você acerta, as pessoas cagam. Mas quando você erra, as pessoas vão pra cima. Então, eu sinto que as pessoas estão mais tóxicas do que os monstros da série. Tanto que na minha visão, assim, os próprios fãs dessa série são os monstros dela. Então, eu não vou generalizar, né. Tem fãs muito... Mas tem uns fãs muito cuzões. E é isso que eu tinha pra falar. É... Achei essa temporada meia boca. Mas eu tenho muita esperança que ela melhore numa quarta temporada. Acho que talvez a demora que vão ter pra filmar a quarta temporada. Pode ser por isso, sabe. Pode ser que os roteiristas vão ver o feedback das pessoas, né, sobre essa terceira. E tentar fazer algo um pouco melhor, assim, numa quarta. Eu tô tentando acreditar nisso. Então, eu tenho fé que vai melhorar. Espero que melhorando, as pessoas melhorarem. Vamos falar agora com spoilers sobre o final dessa terceira temporada e teorias aí pra quarta. A primeira coisa que eu tenho que comentar é que sim, eu errei no vídeo anterior sobre o rolê da Miranda e do Christopher. A Tabitha e o Jade são versões da Miranda e do Christopher, mas não necessariamente a Miranda e o Christopher estavam dentro deles. Na verdade, a Miranda e o Christopher já era uma reencarnação dos colonizadores ali de Fromville que fizeram todo esse rolê aí de matar as crianças pra conseguir vida eterna. Não entendi muito bem ainda o conceito da vida eterna, o porquê fizeram isso, qual que era o contrato em si, o porquê que ameaçariam, o porquê dariam crianças pra conseguir vida eterna. Não faz sentido na minha cabeça. Então tem que ter um motivo muito forte. Talvez possa ser algum rolê da enchente, tipo, se vocês fizerem isso com as crianças, talvez nunca mais vai acontecer enchente, vocês vão viver eternos e vocês vão conseguir, sei lá, viver pra sempre aí nesse lugar com as suas próprias crianças. Então vai ser um ritualzinho básico e depois vai tudo voltar ao normal e essas pessoas da cidade foram todas enganadas. Mas se a gente também parar pra pensar, tem muitos monstros aí em Fromville que não são velhos e que provavelmente não teriam filhos. Tem alguns jovens, lembra na primeira temporada que aparecia jovem? Na primeira temporada também gente velha, aquela velhinha que atacou a menina no começo. Então assim, são pessoas que eu imagino que não teriam crianças pra sacrificar. E se eles não teriam crianças, logo eles não virariam monstros na minha visão, até porque Miranda e Christopher não viraram monstros porque não participaram. Então eu imagino que essas pessoas não participariam. Mas por que que a cidade inteira praticamente tem cara que participou? O porquê também dentro das cavernas de Fromville tem um monte de utensílios antigos. Tudo isso ficou ali meio que jogado e não foi explicado até então. Então tem muita coisa que pra mim faria mais sentido eles trazerem essas respostas antes de entregarem esse rolê aí da ressurreição, reencarnação, foda-se, o que for, a palavra que for, vocês entendem. Até mesmo a palavra Agakui, a gente descobre que é lembrar, né? A Tabitha e o Jade acabam lembrando das suas vidas passadas ou aparentemente da última vida passada deles que foi a Miranda e o Christopher. Mas a gente percebe que o trabalho da Miranda e do Christopher era salvar as crianças e eu fico pensando se o ritual aconteceu há muito tempo antes e a Miranda e o Christopher tinham que salvar as crianças e a Tabitha e o Jade também tem que salvar as crianças então todos estão no loop onde é o momento de salvar as crianças? Porque aparentemente as crianças já estão mortas. Como que você salva alguém que já está morto? Vamos pensar um pouquinho, gente porque o rolê de salvar as crianças falando assim até pode fazer sentido na cabeça de alguns mas parando pra pensar eles vão ficar presos num loop que tem a ver com esse rolê das crianças e também de livrar a cidade dos monstros ou algo do tipo, né? Mas como que salva as crianças se as crianças já estão mortas? Onde essas crianças estão? Será que essas crianças são as crianças que falam a Gakui e a Gakui? E assim, isso de salvar as crianças libertaria o Christopher e também a Miranda, né? A alma do Jade e da Tabitha, no caso de ficarem nesse loop de sempre voltarem de morrerem e voltarem morrerem e voltarem? Porque se não se não libertaria qual a lógica deles correrem atrás pra tentar resolver alguma coisa? Se eles não conseguiram ser libertos desse loop maluco? E também parando pra pensar o próprio sorriso acabou renascendo então o Boyd ter matado ele na segunda temporada não serviu pra nada na verdade serviu pra a gente ver que o Boyd tinha se curado do Parkinson e agora que ele tirou o sangue do Marte que tá lá dentro dele ele voltou a ter Parkinson então assim mostrou que ele ter matado o sorriso não serviu pra bosta nenhuma e na verdade só ferrou ele eu quero muito que eles trabalhem esse rolê do Parkinson na próxima temporada e o Boyd fique sei lá com algum problema bem grave porque isso traria mais tensão pra série eu acho que colocar o protagonista com um problema grave traria risco coisa que eu sinto que a série não tem mais não tem mais risco na primeira temporada eu sentia risco na segunda também na terceira não existe risco gostaria também que os amuletos para sentir funcionar com a presença do Homem de Amarelo que aparece no final de temporada porque gente ele entrando nas casas ali sem ligar pros amuletos seria tudo de bom eu também acho que seria muito legal esse rolê do sorriso ter acontecido pela primeira vez eu acho que é assim se a gente parar pra pensar o rolê da própria Fátima ter gerado ali o sorriso mostrou que ele é o netinho do Boyd e segundo eu acho que por a Fátima ter gerado ele isso tornou ele metade monstro e metade humano na minha cabeça isso faz sentido e aí ele provavelmente pode conseguir passar pelos amuletos entrar na casa colônia entrar ali na casa da Tabitha ia ser muito legal se eles mudassem a lógica do jogo talvez se ele desse um pouco do sangue dele nos outros monstros isso mudaria a lógica do jogo eu quero que mude na quarta temporada as coisas porque tá tudo muito igual parece que a gente tá num loop mas assim o final de temporada pelo menos trouxe a questão de que a gente entende que a Tabitha e o Victor ter uma conexão porque querendo ou não a alma da mãe dele tá dentro dela e a gente também entende que o Jade ficava vendo o Jasper em muitos momentos porque a alma do Christopher tá dentro dele então assim as explicações começaram a se encaixar no final de temporada mas ainda aquele cara da guerra que o Jade vê é uma incógnita na minha cabeça parando pra pensar todos os monstros tem roupas e um estilo dos anos 60 a 50 aquele cara da guerra parece que veio bem antes ou não né não sei mas enfim como aquele cara da guerra foi para ali ele provavelmente será abordado na quarta temporada a gente vai ter flashbacks das outras vidas passadas do Jade e da Tabitha será que a série vai se aprofundar muito nessas outras vidas trazendo flashbacks porque eu não gostaria de historinha contada na boca dos personagens tipo eu não aguento o Victor ficar fazendo aqueles devaneios dele eu super tentei do ponto dele já falei sobre isso em outros vídeos mas ele ficar falando 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 não traz muito contexto pra gente até porque ele mesmo fala eu acho que era o corpo da minha irmã da Eloise eu acho que era o corpo da Miranda da minha mãe não necessariamente ele fala que era tanto que a gente não viu a morte a gente não viu a Aloysia morta então tem uma chance da Aloysia voltar eu acho que a Costa é a ressurreição da Aloysia talvez mas enfim fica isso pra outro momento já até falei no vídeo anterior e eu também acho que a Miranda por estar dentro do corpo da Tabitha vai trazer mais explicações ao longo da próxima temporada com a Tabitha tendo esses flashbacks de outras vidas na verdade tem muitas coisas que acontecem na série e a gente também não sabe muito bem pra onde elas estavam indo até vou ler um comentário depois de comentar isso daqui e também o Jade viu aquela assombração na frente dele quando ele estava na floresta e a Christie machucou o pé e a gente também não teve resolução sobre isso né ficou tipo ah algo dia vocês descobrem mas será que aquilo lá era outra vida passada do Jade e ele veio morrendo essa vida passada eu não sei eu não sei o que a série quis abordar com isso eu só sei que tem tantas peças aí jogadas que é difícil montar esse quebra-cabeça o Diego comentou a seguinte coisa infelizmente a série está criando mais dúvidas do que certezas hoje minha principal dúvida é como e por que o sorriso ressurgiu por qual motivo como ele foi parar na barriga da Fátima e por que a Fátima e não a Sarah só queria saber e entender isso as demais coisas árvore na estrada corvas, bailarina teia de aranha supostos monstros que a Tabitha quando criança viu ali nas pedras vermelhas porque os vermes pediram para Sarah matar o Ethan lá no começo da série qual era a da Chile realmente gente a Chile jogada aqui na história também e não serviu pra nada por falar na Chile lembra dos números que ela falava esquisitamente lá sobre ela ter tantos netos e tantos filhos isso daí gerava um número que era parecido com o número que a gente tinha visto em outro lugar isso também nunca foi desenvolvido mas continuando aqui por que a Tabitha saiu e voltou em um curto período de tempo quem é a policial que sobreviveu são muitas perguntas e eu entendo todos os questionamentos que você tem Diego e assim muitas pessoas vão falar ah mas se 10 de todas as perguntas agora não teria mais o que fazer e a série acabava gente um bom roteirista sabe criar novas perguntas fica essa questão aí na cabeça de vocês eu entendo todos os questionamentos que ele trouxe tipo a bailarina não tem respostas a Chile entrou na série parecia uma personagem relevante foi descartada a saída da Tabitha de From View foi literalmente assim ai não sabemos como conectar história X ou Y precisamos tirar a Tabitha pra fazer outras pessoas chegarem e foi o que eles fizeram então tem como sair de From View mas não necessariamente a gente sabe como ai passando pela árvore e depois caindo do farol será mesmo? o menino de branco não parece querer ajudar ele parece querer atrapalhar talvez colocando o pai do Victor ele tenha atrapalhado de alguma maneira em tudo isso ou não ajudado sei lá o menino de branco também não tem muita resposta sobre o que ele é quem ele é o que ele quer fazer na cidade e aliás quem é a moça de Kimono tipo ela era uma parteira de From View uma parteira espiritual que precisava fazer o sorriso sair de dentro da Fátima eu vou dar risada quando eu tento entender o que essa série tá querendo dizer será que From View tem algum espião em tudo isso que a gente tá vendo? porque muita gente teorizava que tinha algum espião na casa colônia teve gente que falou que era dona será que tem um espião que tá trabalhando pra cidade ali dentro que é tipo um vilão igual o homem de terno amarelo também fiquei com a dúvida do Brian Kelly que era o casal lá que foi morto quase morto sei lá e aí lembrava o soldado que o bode conhecia também isso nunca foi desenvolvido o próprio Martin também jogado aqui e ele tinha tatuagens navais né nos braços então assim quem era o Martin? mas vamos passar pro final do episódio que envolve aquela cena do Jim indo de vala sim o homem de terno amarelo aparece ele fala abre um buraco lá na casa Jim e aí ele arranca o pedaço do pescoço do Jim e o Jim vai dizer adeus e a Julie do futuro aparece e tenta avisar ele com aquele cabelo bob horrível aquela peruca tenebrosa falando pai você precisa sair daqui pra casa blá 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 e obviamente não acontece o que ela queria até mesmo porque o Ethan fala que ela não pode mudar o passado e ele acaba morrendo e a gente fica naquela dúvida quem é essa Julie de onde ela veio o que é que ele arranhou na cara dela quem é o homem de terno amarelo são tantas questões nesse final também fica aquela dúvida né será que a Julie do futuro vai aparecer pra Julie do presente e falar o que aconteceu ou todo mundo vai ficar naquela dúvida de quem matou o Jim vão encontrar somente o corpo dele e vai abrir um mistério na cidade assim como foi com a Fátima será que vão descobrir em si que foi a Fátima que matou a Tilly porque até agora também não descobriram e quando descobriram será que vão crucificar ela por ter matado a Tilly ou será que o Boyd vai falar mas ela estava carregando um bebê monstro dentro dela ela não teve culpa ela não teve culpa e aí ele vai dar toda a palestrinha a cidade vai falar tá bom Boyd tá bom a gente vai fazer nada só cala a boca porque a cidade já não aguenta mais e será que o Victor vai descobrir finalmente que a mãe dele é a Tabitha e isso vai criar uma relação maior entre eles e também as memórias da Tabitha lá naquela pedra vão ter alguma explicação agora no presente porque lá no passado a gente não sabe muito bem o que aconteceu a gente só sabe que Tabitha já esteve naquele lugar será que ela foi uma das crianças que ia ser sacrificada porque esse rolê da Miranda dela ser uma das colonizadoras não explicaram o passado inteiro dela a gente só sabe que ela e o Jade achavam que tinha uma filha será que aquela menina correndo era filha da própria Tabitha e não necessariamente ela porque gente por que colocaram uma criança na visão da Tabitha sendo que ela é na verdade uma reencarnação da Miranda que na verdade é a reencarnação de outra pessoa do passado e se eu falei alguma coisa errada aqui eu só estou jogando meus pensamentos pra vocês tá isso vai ser um vídeo de pensamentos não reclama e também eu fiquei pensando lembram que o Ethan falou que a história já está escrita então assim alguém tem que voltar no passado pra começar a escrever essa história lá e fazer o ciclo acontecer ou não necessariamente na verdade esse ciclo pode ser interrompido no passado então a Julie seria importante numa quarta temporada pra fazer isso acontecer será que a Julie na quarta temporada vem ter que ela entre a Julie do presente e do futuro e ela vai voltar pro passado pra tentar alterar alguma coisa e acabar descobrindo sobre o que aconteceu na cidade e não conseguindo impedir mas ao mesmo tempo a gente vai ver os acontecimentos a partir da visão dela a gente também tem a dúvida sobre o Eldin será que ele realmente tá vivo ou será que a Sarah arrancar o olho dele matou ele porque a gente vê ele meio jogado assim né igual aquele mistério tá vivo ou não e agora que ele também tá sem o olho como que vai ser o climão dentro da casa colônia porque a Sarah arrancou o olho dele né tipo não resolveram isso será que vão culpar a Sarah de algo será que vão tratar como se fosse algo normal será que o próprio Eldin vai perdoar a Sarah por isso e também como que o pessoal da casa colônia vai lidar com o Eldin tendo sequestrada a Fátima tanta coisa tanta consequência pra acontecer na quarta temporada que eu tô pensando putz eu acho que pode ter muita coisa pra rolar nos primeiros quatro episódios mas depois disso o que que vão fazer e eu vou levar os comentários sobre o Homem de Amarelo tá porque a maioria deles era sobre isso então vamos lá pro próximo o Gustavo comentou existe um livro infantil clássico chamado Turkey Everlasting lançado em 1975 há um personagem que é conhecido como o Homem de Terno Amarelo ele é o principal antagonista do livro uma parte do livro fala sobre imortalidade os personagens recebem a promessa de beber ali uma água de uma fonte e ele queria comercializar essa água da fonte imagina que está o Homem de Amarelo e no seriado montros recebem a promessa de imortalidade sacrificando seus filhos e pelo meio da comercialização ele obviamente está enganando essas pessoas para se tornarem monstros e há uma parte do livro em que uma das personagens está tocando uma caixa de música que o Homem do Terno Amarelo do livro conhece isso é semelhante a quando o Jade estava tocando uma melodia e ele apareceu de repente eu sinto que essa é provavelmente a inspiração para esse personagem no seriado talvez a inspiração de From na verdade seja em todo esse livro porque tudo que você mencionou aqui parece essa série mas enfim será que é? será que não? gostei do seu comentário trouxe ele aqui porque realmente achei interessante só eu estou questionando o monstro de amarelo aparecer antes de anoitecer não é só você várias pessoas eu acho a música foi tão perigosa a esse ponto a ponto de que? não ficou muito claro a ponto de tipo chamar o Homem de Terno Amarelo? talvez será que as pedras ainda farão efeito? espero que não acredito que a quarta temporada virá com muitas novidades e mudará muitas coisas que vimos até agora tornando a série ainda mais aleatória espero que mude bastante coisa mas que não seja aleatória e que faça sentido porque por mais que buscamos o sentido nas coisas eles vêm acrescentando algo modificando a ponto de voltarem a estar casero e isso é fato parece que as coisas andam em círculos aqui vamos pro próximo comentário Lucas o cara de amarelo era algum tipo de líder maluco que convenceu algumas pessoas a sacrificarem crianças pra obter a mortalidade quem participou do ritual virou monstro e tecnicamente ficaram imortais quem não participou ficou condenado a voltar à cidade nas outras vidas pra sempre foi nesse ponto que a cidade virou uma dimensão de bolso já que ela precisa atrair as reencarnações então esse conceito da dimensão de bolso até faria sentido antes do rolê das reencarnações porque depois que rolou esse negócio da reencarnação não sei esse rolê da dimensão de bolso pra mim caiu por terra mas enfim pode ser que seja o que você disse na minha concepção esse ciclo não pode ser quebrado pra salvar todos e sim travado ou seja eles precisam fechar todas as passagens e trancar a cidade dessa forma todos devem morrer ali e isso vai salvar as reencarnações que vão nascer pois eles não vão ter acesso a cidade e vão viver essas vidas normalmente então a cidade não vai ter mais ninguém pra se alimentar do medo e esperança e vai acabar deixando de existir bom ponto gostei seria um final muito legal pra sair todo mundo morrendo seria uma delícia eu pelo menos gosto de finais assim felizes que ao mesmo tempo sejam felizes pra outras pessoas mas não necessariamente pras pessoas que estão lá eu gostaria desse final nossa que finalzão seria pra mim pelo menos por isso precisam cortar a árvore das garrafas era o que o Victor tava tentando fazer mas o Menino de Branco não deixou eu ainda acho que o Menino de Branco é o grande vilão dessa história a Corrie também falou assim o Menino de Branco não deixou o Victor cortar a árvore das garrafas porque ela foi plantada a partir das raízes que nasceram do sangue das crianças então meio que seria a morte da cidade fazer isso eu imagino que sim seria muito interessante a gente vê ele cortando ou algo relacionado a criança ou fim da imortalidade dos monstros não sabemos mas isso trouxe um ponto muito legal e o último comentário é o do João Victor comentou assim vi uma teoria muito boa que questiona sobre porque a Miranda teria ido atravessar a noite ali a árvore e foi no ponto que ela morreu talvez o segredo de atravessar a árvore e não morrer assim como aconteceu com o Day em alguns episódios anteriores seja passar por ela à noite por isso os monstros saem da floresta pra ninguém sair de casa e pra não conseguir atravessar a árvore isso também questiona o sorriso correr na hora de matar a Miranda porque é enfatizado no começo da série que os monstros não correm mas na hora que ela tava ali entrando próxima da árvore ele correu atrás dela e matou ela isso é um ponto muito legal então será que realmente os monstros saem pra proteger as árvores pra que os humanos não consigam sair de Fromville na verdade eles tem que passar pela árvore à noite e se eles podem passar pela árvore à noite eles poderiam armar uma emboscada pros monstros abrir um buraco gigantesco no chão pra todos caírem lá dentro gente tem muita possibilidade pra prender esses monstros pra fazer esses monstros se foderem mas os humanos dessa série são muito burros mas assim se eu falo que são burros vão falar mas o Boyd é inteligente o Boyd é incrível o Boyd é isso eu precisava só falar isso agora nesse final pra terminar o vídeo mas tem muitas questões aí pra serem desenvolvidas esse foi um vídeo de desabafo eu tentei fazer o roteiro mas eu estava de saco cheio já de falar dessa série por mais que eu goste eu estou de saco cheio e era isso ai que bom terminar essa saga de From foi muito bom acompanhar com pessoas que gostaram de acompanhar os vídeos e foi muito ruim acompanhar com pessoas que só criticaram espero que vocês tenham gostado do vídeo quem não gostou beijo pra você também paciência se gostou deixa o like se não gostou beijo pra você paciência clica no coração e segue mais conteúdo de séries de filmes e é isso beijo e tchau